Programa não recomendado para menores de 12 anos. Estamos chegando com mais um Munch para vocês. O nosso Munch de hoje vem trazendo uma grande novidade para vocês. Uma galera jovem, bonita, de Goiânia e de Fortaleza se uniram para trazer a música sertaneja de qualidade para vocês. E lógico, esta música moderna sertaneja universitária. E o Munch veio conferir. Saiu do Munch, o Munch está especialíssimo para vocês. Munch, o Munch, o Munch, o Munch, o Munch. Munch, o Munch, o Munch. Munch, o Munch, o Munch. Vou conversar com a Rafaela Porto, essa gata linda com o rozeirão incrível. Vou conversar com o Felipe Leão e o Levi Aguiar. Bom, eu quero saber de vocês, como é poder vocês formarem esse trio e trazer a música sertaneja de forma brilhante aqui para o celeiro. Pois é, aqui em Fortaleza tem muito sertanejo, mas falta mais aquela essência de Goiânia. Então a gente decidiu chamar o Felipe para vir, para fazer parte do trio da casa. Ele e o Pedro Lipe também, que são de Goiânia. E a gente foi formar esse trio. O Levi cantava por aqui já, eu também. E ele fazia sucesso lá em Goiânia. A gente juntou o trio e a gente vai animar a casa agora. E para você, Levi, como é a oportunidade de estarem juntos aqui? Eu achei sensacional o projeto de estar com a Rafa com o Felipe. Dois pessoas maravilhosas que, graças a Deus, rolou uma química musical perfeita. E acho que a galera de casa e a galera que vem curtir aqui a casa vai curtir demais o nosso som também. Eu estou na expectativa do sucesso absoluto. Bom, para você, Felipe, vindo de Goiânia, trazendo a nossa força, podendo participar desse momento bacana. Cara, para mim é muito gratificante. Eu já queria ter vindo para cá dois anos atrás com os meus primos, né? Mas hoje é o meu momento e vamos botar para arrebentar esse lugar aqui. Fala um pouquinho dessa sua trajetória em Goiânia, onde realmente lá é o celeiro dos principais artistas do sertanejo nacional. Lá em Goiânia eu tinha uma dupla, que era Felipe e Rodolfo lá em Goiânia. A gente fazia shows lá diariamente, fazia uns quatro, cinco shows por mês. Eu recebi o convite para vir para cá. Geralmente o pessoal de daqui vai para lá e o pessoal de lá está vindo para cá. Então quer dizer alguma coisa, entendeu? Vamos misturar o sertanejo com o forró e vamos descer o barral. Bacana. Agora me conta uma coisa, Levi. Dentro do projeto que vocês estão preparando para quem vier aqui curtir? A gente está preparando um pouco de tudo. A gente costuma dizer que é tipo um bailão o sertanejo, sabe? A gente mistura vários ritmos dentro do sertanejo e, claro, o sertanejo universitário, tradicional, o brega. A gente está preparando uma coisa totalmente diferente do que o Fortaleza já viu. Vocês vão gostar, tenho certeza. Agora, Rafaela, detalhe bacana, nós já estivemos juntos, você cantando com o Marcinho, lá no Colosso. E eu queria que você falasse um pouco como é agora poder estar realizando um trabalho profissional. É ótimo, é uma oportunidade ótima, né? Eu fazia muita participação em festa e não tinha um projeto ainda. E aí os meninos que estão organizando o celeiro deram a nossa oportunidade de fazer um projeto nosso agora, né? Porque a gente não deixa de ser uma atração. Então foi ótimo, estou muito feliz. Parabéns, parabéns, obrigado, um beijo. Sucesso. Obrigada. Valeu, fera. Parabéns, sucesso. Estamos juntos. Valeu. Estamos juntos, sucesso. Obrigado, cara. Sucesso para todos nós, se Deus quiser. Não saiam no must. Tem muito mais para vocês. Vamos curtir. Eu te sinto um dia, só uma hora, mas eu não te vejo, não foi. O relógio conta as horas enquanto eu fui dançendo. Eu te sinto um dia, só se eu não te dei. A saudade acumulada, não está nem sem nada de bom. Eu te sinto um dia, só 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 um dia. Eu te sinto um dia, só um dia, só um dia, só um dia, só um dia. O relógio conta as horas enquanto eu fui dançendo. Eu te sinto um dia, só um dia, só um dia, só um dia, só um dia. Eu te sinto um dia, só um dia, só um dia, só um dia, só um dia. A saudade acumulada, não está nem só. Até que o momento eu vou dançar, eu tô ficando louco só de imaginar. Eu te sinto um dia, só um dia, só um dia, só um dia. Eu te sinto um dia, só um dia, só um dia. Eu te sinto um dia, só um dia, só um dia. E pra mim, eu que tenho que aprender com vocês, na verdade, aqui. Eu gostei bastante. Todo o público, o pessoal me recebeu muito bem aqui em Fortaleza. Então, só tô muito feliz, coração, cheio de gratidão mesmo por vocês. Bacana. Agora me fala desse vozeirão que você mandou ali agora pra galera. Ué, rapaz, você viu lá? Você gostou? Vozeirão, bacana. Mais ou menos, né? Dá pra embrumar. Vamos lá no Goiás. Bacana demais. Me conta, como é que tem sido a tua trajetória? Você é jovem, mas faz um trabalho profissionalíssimo. Como é que tem sido? Ah, rapaz, tá sendo muito gratificante pra mim. A gente já gravou já um disco, a gente vai estar gravando agora no final do ano. Fale em Deus vai sair um DVDzinho. E a gente tá trabalhando cada vez mais lá em Goiás. Eu já tocava em algumas casas lá. E pra mim é só gratidão mesmo de estar aqui. E pra mim é só gratidão mesmo de estar aqui. E pra mim é só gratidão mesmo de estar aqui. E pra mim é só gratidão mesmo de estar aqui. Preciso de esquecer pra lembrar De mim e minha vida De poder falar E o filho que eu quero é da força E a dor que não tem vencido nada Eu venho sempre com uma solidariedade E a intenção de morrer Aventura das palavras sozinhas Se a luz e a luz e a luz e a luz Uma verdadeira de todos um dia O coração, o agir